E aí galera, recebendo pra vocês aí mais um react ao vivo, esse react aqui é de um rap que saiu recentemente no canal da Felicia Rock, que é o rap da psicopatia, ok? Que são referente a dois personagens, dois animes aí diferentes, um é a Yuno do Mirainiki, que é uma das personagens femininas de anime que eu acho mais foda, né? Tanto isso que a minha área de trabalho tá com uma foto da Yuno, eu acho foda pra caramba ela. E tem o Ayano Koji, eu não sei se fala o nome dele, Ayano Koji, não sei se tem o que fala, que é do anime Yujutsu que eu assisti recentemente lá na Twitch, né? A gente assistiu esse anime que também é um cara meio doidão, mano, que usa as pessoas como ferramentas, depois no... Nossa, é muito doido, né? Mas depois você descobre tudo lá nos últimos lá, tudo bagulho, muito foda, né? Vamos ver a próxima temporada quando for sair, né, velho? E, né, nesse rap psicopatia aí da Felicia Rock tem um feat, quem que tá aí? Taqueiro, Taqueiro, né? A gente sabe que tem uma voz meio, né? Dá um pouco de medo, então acho que vai combinar bastante aí pra esse rap, né, velho? A voz dele meio agressivona, pá, vai ficar muito doido. É, então como eu falei, estamos ao vivo, então tem a galerinha do chat aqui, ó, que também está acompanhando, né, essa reação ao vivo aqui. Eles vão também dar a opinião deles no final do vídeo, falando que eles também acharam desse rap da psicopatia da Felicia Rock. Que eles vão opinar também junto comigo, ok? E você que tá vendo gravado aí e quer participar dessas reações aqui ao vivo, geralmente é na parte da tarde que eu faço, só você ficar ligado no canal que você pode participar. E também, às vezes eu falo, né, nas redes sociais quando tá tendo essas reações, beleza? Mas geralmente é na parte da tarde, só você ficar ligado, beleza? Então vamos lá, vamos trocar aqui a telinha e vamos reagir com esse rap aqui, beleza? O título do vídeo é rap da Psicopatia Yuno e Ayanokoji Felicia Rock Tid Taqueiro. Então vamos lá, vamos reagir e play. Deixe sua curtida, a meta é 5 mil likes. Bora, meu like já dei. Ó o início aí, pode já deixar. Olha lá, Taqueiro, óbvio, né? Ayanokoji e a Felicia vai sair, né? Nossa, olha isso. Um animal que luta incansavelmente pelas suas futilidades, sem ligar pra ninguém, onde somente a si mesmo importa. E eu não sou diferente, eu sou assim. Só que eu não uso uma máscara, eu não preciso me esconder. Só o que me importa é vencer no fim. Eu sou frio com o mochilo, frieza em forma latente, o Jack enxerga o medo, estratégia oculta na mente, dissipando emoções, pensamento diferente, saia do meu caminho, você não está na minha patente. O mistério sem solução, sem cair na própria sanidade, preso na minha mão, eu me torno da verdade, com o que quiser. Eu não me considero mal, sua visão não me interessa porque eu venço no final. Manipulação é arte, sua decepção faz parte de nada pra mim, é só uma peça e no fim, é o salvo e descartável para a mente de uma lenda. Se eu sinto sempre extremo palavras como veneno, essa história não é nada, não passa de uma ferramenta. As pessoas entre movimento, minha vontade é um tabuleiro, vence a corrida da vida, quem se destaca primeiro. Nesse no que faço com a mente eu luto, meu plano é sublime e absoluto. Todo dia a rotina, vivendo geralmente um jogo onde eu comando tudo. Esse rolô do Taquero está muito bom, meio que no sussurro. Por acaso eu me tornei assim por perceber que todo laço nesse mundo é vil, repartida a sociedade por individualidade. Percebe quanto fortágio representa a falta de vontade, mas não vou ceder, isso eu posso prometer no sistema variável que ninguém pode prever. Vindar que não entende, desfaz a vez é uma amiga, a verdade é uma mentira, a verdade é uma mentira, eu vou ser somente um descarte em minha vida. Oh... Calculista e frio... E manipular... T抽 milk... eu estou morta por dentro e sentem sentimentos a perversão vem mim é imensidão trazer no sofrimento meu riso é seu tormento dentro do olhar eu não consigo ver dentro de mim sinto um vazio reflexo da intensa dor o elo que me brinde a sanidade de essa insanidade que eu resolvi chamar de amor a dualidade me constituiu sentimentos calorosos escondem o meu sangue frio e o anjo que o mundo viu ocultou mal que sempre existiu me chamem de insana rainha do drama esse modo intenso é o que dá sabor a minha trama a face boa moça permite ocultar o desejo profundo de eliminar que me desafiar estou olhei o mundo me falta empatia graduado em perversão com foco em psicopatia manipular e assassina seria a fonte da minha alegria meu impulso imortal seria o que foi o que me tornei no seu rosto eu vejo medo só me chama por mais não vou parar não surdentei queria tanto ser fator de uma só vez eu só me parto com aquilo que eu preciso meu amor obsessivo e objetivo que tracei pra mim só um mocinho e como o próprio meio que se quando o resto que a foto só me parto com o fim desse jogo você junta-me lá no topo vou calcular aquele plano obscuro enquanto pensa o que é bom não fosse o coração eu sou com uma luz muito bom mano de um lado a luz adiante o meu brilhar impede de notar oculta fazer de escurridão o sinto do mal eu carrego em mim você canta moral me tornei esse refrão dos dois cantando junto alcoolista e frio antissocial o ser vazio vou eliminar o que é isso por a mim e manipular pra vencer no fim de casar a dor me traz euforia sem culpa o temor psicopatia estou morta por dentro isento em sentimentos a perversão vem em mim imensidão prazer no sofrimento meu riso é seu tormento dentro do olhar carrego a escuridão muito bom mano caralho velho editor necross muito bom necross vocês falam muito bom se é novo por aqui se inscreve no canal e siga Felicia Rock na sua rede social o like cê vai deixar e também vai comentar pois desse jeito você poderá me ajudar mas pra finalizar não esquece compartilha vem se tornar um rocker porque somos uma família ok vamos voltar aqui ok mano vamos lá então cara esse rap da psicopatia é um dos melhores apps de referência tipo ah não vou falar que é o melhor mas é um dos melhores apps referente ao tema psicopatia ficou muito foda velho feito com esses dois personagens a yuno e o ayoko noji que são dois personagens de anime que eu já assisti né eu acho muito foda a yuno pelo menos eu gosto muito velho achei muito da hora velho foi muito bacana a Felicia Rock ter chamado Takeru porque o Takeru tem uma voz mano que dá um né dá uma linha com esse estilo psicopatia fica muito insano velho mano ficou muito bom a beat que eles escolheram pra esse tema de rap né que é o psicopatia ficou muito legal velho em si mano esse rap ficou muito da hora mesmo mano e eu curti pra caramba a letra como eu falei eu assisti os dois animes então eu vi que mano ficou uma letra muito bacana velho ficou demais mano são dois personagens mesmo que são né a gente pensa que é um estilo mas não conhece totalmente velho nossa é muito foda velho é muito foda velho são dois personagens que surpreendem muito quando a gente assiste o anime mano são dois personagens que tem uma semelhança de surpreender na hora que você fala queee olha é muito bom velho eu curti pra caramba velho vamo lá então vamo aqui sem contar também o flow dos dois né mano tava muito sendo aquelas vozes do sussurro sei mesmo que você pode dizer sussurro estilão dos dois tava muito da hora mano o taqueiro também mandando muito velho os dois mandaram muito bem velho vamo ver aqui a opinião do chat o que vocês acharam desse rap da psicopatia e do canal da Felicia Rock mano vamo lá então o M3Black falou Felicia Rock tem uma voz muito delícia de ouvir com todo respeito entendi M3Black só a intenção da voz vamo lá o DragonXD falou se é louco os dois canta demais amei qual o nome do anime mesmo é o Dayu né é Mirai Nikki e o do Anoyokoji é do Yujitsu beleza é o Lucas Sombrio falou mano foi o rap mais foda que já vi mano e a voz do taqueiro é muito assustadora eu to com medo é é tensa mesmo o Lucas Sombrio o tio Kai falou o rap muito bom e as vozes melhores ainda assim tio Kai ficou muito foda mano M3Black falou novamente aí o taqueiro né é mito também mano essa voz dele sempre me arrepia é foda a voz dele é muito foda mano combinou muito foi muito bom ela chamar ele pra fazer esse rap da psicopatia mano ficou muito bacana vamo voltar aqui pra telinha então é isso aí galera eu espero que vocês tenham curtido aí a minha reação se vocês curtiram deixa seu like aí beleza se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito ativa o sininho pra receber notificações dos próximos reacts e também segue nas redes sociais Facebook e Twitter lá sempre notificam quando tem vídeo novo live avisa você fica por dentro aí do canal beleza então é isso galera valeu falou e até o próximo react tchau fui Tchau Tchau